Quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente A gente ri, a gente chora, ai ai, ai ai, a gente chora Fazendo a noite parecer um dia, faz mais Depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer Verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois o amor, oh, oh Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei Um sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar, na luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente O teu amor faz cometer loucuras, faz mais Depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer Verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois o amor, oh, oh Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que sonhei Tchau, tchau, tchau